Bauru sempre foi uma cidade ligada à aviação, então o Bauru é conhecido, agora a gente está recuperando esse título de capital do Voa Vela. E naquela época tinha um cara que era um alemão, a gente chamava de Neblina, era o Kurt, já bem mais velho que a gente, ele sentava lá, ficava tomando cerveja, ele tinha o planador e tudo mais, e juntava aquele monte de piloto em torno dele. Eu não era piloto, mas eu queria ser. Então quando você tem um sonho em alguma coisa, é bom você estar próximo do seu sonho. Aí o que eu fazia? Eu ia para lá no aeroclube, ficava junto com os pilotos, ajudava a empurrar avião, limpar avião, limpar planador, mas eu não tinha dinheiro para pagar os voos, que eram caros, eu não tinha esse, eu não tinha. Meu pai era servente do Instituto Brasileiro do Café, então a vida era apertada, morava numa periferia, numa casa de madeira lá e tal, minha mãe era escriturária da rede ferroviária, mas eu estava lá próximo do meu voo. E foi conversando com os pilotos lá, que eles falavam para mim, pô, por que você não vai para a Força Aérea? Eu lembro que na época eu trabalhando na locomotiva lá, o horário que eu tinha para estudar, porque eu não tinha nem tempo nem dinheiro para fazer cursinho, era no trabalho. Quando sobrava um momento que eu trabalhava dentro da locomotiva, eu lembro que um dia eu saí com um livro embaixo do braço, aqueles caras que já trabalhavam lá há um tempão, faz a imagem daquela oficina enorme, cheia de graxa escura. Aí o cara disse, pô, você fica esse livro o tempo todo embaixo do braço, está estudando para quê? Você está achando que vai fazer alguma coisa? Eu falei, não, eu vou passar para a academia da Força Aérea. Aí ele olhou para mim assim, pô, você, você é piloto? Cara, na real, você foi para filho de rico? Você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado fazendo isso aí, o pessoal não vai deixar você entrar não, eu pensei que não é para a gente não. Aquele negócio ficou marcado assim, né? Eu cheguei em casa aquele dia, estava chateado para caramba, aí minha mãe chegou do trabalho, minha mãe era italiana, tinha os olhos azuis assim, né? Ela era brava, eu lembro dela muito enérgica com tudo. Aí ela olhou bem para mim e falou assim, o que foi? Não, não foi nada, não, fala lá o que foi. Aí eu falei, tá bom, italiano assim mesmo, né? Aí eu falei, não, é que eu estava lá na oficina, falei para o pessoal que eu quero ser piloto, eles falaram para mim que é impossível, que isso é só para filho de rico, eu acho que eles têm razão, como é que eu vou passar no cursinho, como é que eu vou passar no vestibular, não estou fazendo cursinho, nada disso, né? Aí ela parou bem, olhou para mim e falou assim, ó, presta atenção, eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles, você tem a sua vida, eu te digo mais, você pode ser o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Eu acreditei nela, fiz a prova da Academia da Força Aérea lá em Pirassununga, passei e passei em segundo lugar no país. O que importa, na verdade, não é se você tem o melhor cursinho, se você fez, não importa se você quer realmente fazer a coisa e quanto você se dedica para aquilo. Eu lembro que de madrugada tocava a corneta no alojamento, aí tinha que descer, entrar em forma, né? Todo aquele negócio militar, entra em forma por pelotão, pegar o equipamento e para correr lá pelo meio do mato lá, né? A Academia tem o Rio Mogi ali perto, tem muito mato perto. Então, correr, parte do treinamento, faz parte do treinamento militar aquilo lá. Mas eu lembro que um dia daqueles, uma noite daquelas, né? A gente estava no meio da lama, literalmente, a lama pelo peito aqui, assim, né? Eu e mais seis, né? Um pelotão de sete ali. E todo mundo com aquela cara de pé da vida, com arma para cima, assim. Eu comecei a pensar e o pessoal estava pensando a mesma coisa. Ele falou assim, pô, isso aqui não é nada daquilo que eu sonhei. Eu achava que eu ia chegar aqui, ia ter um avião bacana, me esperando lá, um instrutor bacana para falar, vamos voar hoje, coisa assim do tipo. Nada disso, era completamente diferente. E todo mundo daquele jeito, todo mundo do pé da vida ali, com aquela cara feia, não. Como a gente encontra hoje em dia, nas situações difíceis da vida, que você parece estar dentro da lama e com todo mundo ao seu lado, querendo te levar para baixo. Aí eu fui dar um suspiro, assim, sabe? Assim, aí eu olhei e vi aquele céu estrelado, Copa das Árvores, aquele céu estrelado. Eu lembrei lá de Bauru, quando eu deitava no telhado da minha casa, quando eu era criança, e ficava vendo as estrelas à noite e sonhando em voar. Eu tinha, meu irmão, na verdade, que tinha as fotos da NASA na parede, que eu falava assim, pô, quem sabe, né? Um dia, se poder voar, poder ir para o espaço. Então, eu sempre tive na cabeça a possibilidade de ser astronauta. Mas eu nunca tinha, eu nunca me iludia pelo fato de que o Brasil não tinha nenhum astronauta. O programa espacial não tinha absolutamente nenhuma ideia de astronauta. A única maneira seria, se eu fosse americano, eu sou brasileiro, né? Ou russo, sei lá, brasileiro. Então, não tinha condições de fazer isso, mas mantinha lá na frente. Aí vem aquelas coisas, acabam se juntando. Eu tive a chance de voar praticamente todos os aviões que a gente tinha na época, nos anos 1990, aqui no Brasil. Aí eu fui para a Força Aérea Americana. Força Aérea Americana em Edwards, Air Force Base, eu voava lá F-15, F-16. Aí eu voei com a Marinha Americana, F-18. Aí voltei ao Brasil, voei com a Rússia, porque eu estava começando na época que eles, o programa que já está no final agora com o Saab, né? E eu fui fazer os testes do MIG-29 lá na Rússia. Voltei, aí eu falei, pô, eu preciso agora incrementar a minha parte acadêmica de novo. Aí fui fazer um mestrado, mestrado em quê? Otimização de Trajetórias Orbitais, já para começar a alinhar mais os processos ali. Aí logo em seguida me mandaram de novo para os Estados Unidos. Eu fui para a Marinha Americana para fazer outro mestrado em Engenharia de Sistemas. Nessa época, aí que vem a coisa. O Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. O meu irmão viu aquilo lá e mandou para mim um e-mail falando, olha, tem uma coisa que você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar, que tem a sua cara. Aí quando eu abri aquele e-mail, naquela época em 98, demorava para chegar qualquer coisa assim. Eu lembro que eu abri o e-mail e falei, caramba, agora eu posso. Porque eu tinha visto o site da NASA um monte de vezes, mas tinha lá, ser americano. Não dava, meu currículo batia, mas tinha, ser americano não tinha jeito. De repente chega essa situação, falei, agora eu posso. Aí eu me inscrevi mesmo assim, eu brinco, falo assim, eu demorei um tempão para tomar uma decisão, eu demorei uns 30 segundos, mais ou menos. Aí mandei a papelada toda lá, fiquei esperando. Aí veio o primeiro resultado de análise de currículo, eu tinha passado na primeira fase. Eu lembro que fui falar com o professor Cooper, que era meu orientador do doutorado. Aí eu falei, professor, eu preciso ir para o Brasil. Aí ele, não, não pode. Mas é importante, não, não pode. É para um concurso, não pode. É para astronauta, o que você está fazendo aqui, vai embora. Aí eu entrei em uma sala, tinha um senhor lá sentado, chefe de seleção, ele olhou bem para mim, falou assim, Marcos, sim senhor, Pontes, sim senhor, Marcos Pontes, sim senhor, você foi o escolhido, você foi o selecionado como astronauta para representar o Brasil no programa da Estação Espacial Internacional com outros 15 países, você se aceitar, pode ser o primeiro astronauta da história do país. Aí eu falei assim, é estranho, né, que eu não esperava. Eu não sei porquê, lógico que eu queria, mas a gente fica nessa dúvida. E a partir daí ele falou assim, olha, ele notou que eu estava meio perdido ali, ele falou assim, olha, eu estou te entregando agora uma mensagem a Garcia. Depois dá uma pesquisadinha, mensagem a Garcia. Estou te entregando uma mensagem a Garcia, uma missão pelo país e para o país, levar o bandeiro do Brasil pela primeira vez ao espaço, nas mãos de um brasileiro. E isso vai exigir sacrifícios da sua parte e da sua família. Você sabe que tem riscos envolvidos, não sabe? Sim senhor, a gente não quer, mas talvez na tentativa de realizar essa missão, você tenha um acidente e sacrifique a sua vida. Portanto, ele falou, vou te perguntar e eu vou perguntar uma vez só, você aceita ou não essa missão pelo país? O curso demora dois anos, aí você fica fazendo especializações. Então eu fiz especialização no sistema elétrico, fiz especialização em robótica, fiz especialização no sistema de dados da espaçonave. E nada de ser escalado, ninguém da minha turma. O Roberto foi escalado, primeiro, nada. Aí teve o acidente da Colúmbia, lembra? O acidente da Colúmbia, sem chance, tudo parado lá. Até que chegou em 2005, o Gassmeier, que era o chefe da estação espacial, me ligou. Toda vez que eu vi o telefone, vi o nome dele, eu falava, pô, problema. Aí eu vi aquilo, atendi o telefone. Pois não, ele, Marcos, você está escalado para voar ano que vem. Sério? Como? Não tem espaçonave voando aqui? Não, você vai voar com os russos. Na época não era comum, hoje em dia todos os astronautas americanos voam com os russos, mas na época não tinha muito, tinha um ou outro que tinha voado com eles. Ok, quanto tempo eu tenho? Tenho um ano e meio para aprender o sistema? Não, você tem cinco meses só. Você vai ter que bater o recorde. O desafio era enorme. Detalhe, você sabe que na Rússia eles falam em russo. Sim, senhor. Pois é, você também vai ter que aprender russo, porque o controle fala em russo, o checklist é em russo, o manual é em russo, o painel é em russo, as aulas são em russo, você vai ter que fazer prova em russo. Então, você tem os primeiros três meses que aprender russo, em paralelo com os cinco meses que você tem que aprender tudo. Então, eu falo, pô, é um desafio e tanto. E nessa época também, o meu filho, o Fábio, eu tenho o Fábio e tem a Ana Carolina, né? Ele teve um diagnóstico de câncer no sistema linfático. Chama de linfoma. Eu lembro que foi uma época difícil para chuchu e eu tinha o maior desafio da minha vida, profissionalmente, e o maior desafio da minha vida pessoal também. E você vai ter que enfrentar isso aí. Então, o meu filho me falou assim, pô, você tem 200 milhões de pessoas esperando que você cumpra essa missão. Bem, eu sou um deles. Foi assim que eu fui lá para Sviosni, Garadoc, na cidade das estrelas, para fazer o treinamento lá. Aí eu fui para lá, faz o treinamento todo, terminei o treinamento, tá? Ok, passa todos os testes, exames médicos, aquela coisa toda. Aí pronto para voar. Aí eu falei, vai para o Cazaquistão para fazer os últimos testes no Cazaquistão. E as últimas provas no Cazaquistão também. Aí a família foi para lá, no último dia, e os russos, o jeitão deles, falaram assim, Marcos, sua família está aqui, no quarto 232. Você tem 30 minutos, meia hora, para dizer adeus para sua família. É estranho, né? Porque esse é o comprometimento que você vai ter que ter. Você compromete a sua vida para servir o país, em última instância, para cumprir a missão. Lógico que eu queria voar, ir ao espaço, mas eu represento o país ali, naquilo lá. Não tem volta. E eu lembro que eles entraram na sala, enfermeiro, olhando no relógio. Eu não sabia o que falar para eles. O que você falaria para os seus filhos se eu tivesse 30 minutos para se despedir deles? Você não sabe o que falar, já não se prepara para esse tipo de coisa. Então, quando eles saíram do hospital, assim, aquele momento foi o momento mais crítico para mim. Podia ser a última vez que eu estava vendo os três, né? No dia seguinte, eu estava sentado no topo do foguete lá, esperando para decolar. Aí, começa a decolagem. Em nove minutos, você vai estar no espaço. Em nove minutos, você vai chegar no espaço. Você vai sair do zero, vai chegar a 25 mil quilômetros por hora. Vai sair do zero, vai chegar a 200 quilômetros de altitude. Sete dias durante a subida. De repente, você tem um corte dos motores. Eu tirei as luvas, ficaram flutuando assim na minha frente. Aquele é o momento que eu estava realizando o meu sonho, assim, eu cheguei aqui, né? Estava tirando as luvas, assim, as flutuavam aqui, assim, muito bacana. Eu queria, tinha um monte de procedimento, mas eu queria olhar lá fora. Fui lá na janelinha, assim, daquele planeta lindo lá. E, primeiro, eu espero que todo mundo tenha grandes sonhos. É o que eu falo com os jovens, gente, que tenha grandes sonhos. Porque vai ter um dia que você vai realizar esse sonho. Vai ter um dia que, que nem eu, quando soltei aquelas luvas que ficaram flutuando, vai ter um dia que você vai realizar esse sonho. Se você fizer o que é necessário. E, para mim, era aquele momento ali. Aí, eu olhei na janelinha, vi aquele planeta azul lindo, assim. O pessoal pergunta, qual foi a coisa mais... A primeira coisa que você lembrou, quando chegou no espaço, qual foi o primeiro pensamento que você teve? A primeira coisa que eu pensei, quando eu cheguei ali, eu lembrei lá atrás. Daquele dia que eu estava na oficina, falando com os meus amigos lá, que eu queria ser piloto, eles olhavam para mim e falavam, pô, isso é impossível para você, isso é coisa para filho de rico, rapaz. Você está estudando para quê? Você vai ser inútil, você vai ficar frustrado. Lembra disso? E, depois, quando eu cheguei em casa, a dona Azuley, com aqueles olhos azuis dela, falou assim, olha, você pode ser o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que espero de você. Naquele momento, olhando para o planeta azul, da cor dela, da cor dos olhos dela, foi a primeira coisa que eu lembrei dela me falando isso. Ela tinha razão. E, depois, quando eu cheguei em casa, eu vou te ver, 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 eu vou te ver. E aí, depois, eu vou te ver, eu vou te ver.